Senhor Eduardo, está com o senhor a palavra. O senhor é professor de arquitetura e urbanismo da PUC Minas, é membro do grupo de extensão Ensino e Pesquisa e Produção do Espaço Urbano no Brasil. Com o senhor, dez minutos. Eu queria agradecer demais, primeiro, as lições de vida e de luta das lideranças até agora. Ficamos juntos felizes e nos solidarizamos. Queria agradecer muito a esse espaço do Poder Legislativo, que é dado ao nível estadual e ao nível municipal e até federal, também nacional, pelo projeto Mandato Coletivo da Gatometona. São várias oportunidades. Me lembro aqui da apresentação do relatório dos 25 anos da Polícia Municipal de Habitação, em que estávamos lutando pelas mesmas coisas. E dizer que a nossa caminhada se solidariza e avança junto ao movimento das ocupações, a partir do desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão do grupo Produção do Espaço Urbano no Brasil, que vem do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, vinculado ao CNPq, que desde 2013 acompanha a luta desses grupos sociais, têm o direito à moradia e à cidade, sobretudo por entender que a técnica, o conhecimento, o planejamento urbano devem aprender com essas formas diferentes de pensar e fazer a cidade. Com mulheres e homens que produzem cotidianamente o seu espaço, a sua casa e o seu bairro, demonstrando seus saberes, cuidados e práticas, como é possível que a gente cuide do meio ambiente, que a gente seja coletivo e comunitário no nosso bairro, que a gente, através de uma forma de ocupar, que garante a reprodução da vida e a construção social, diferente do que a gente via nessa terra, há quase 70 anos, abandonada e retida por interesses privados, pelos seus proprietários e pelo poder público, que deixou sofrer principalmente danos ambientais ao longo de todo esse tempo. O objetivo da minha fala aqui é, fundamentalmente, trazer o que a gente falou na apresentação do relatório da Política Habitacional, feito pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, os vereadores, que a Prefeitura precisa fazer diferente e fazer junto. A regularização e a urbanização das ocupações precisa ser promovida de uma forma inovadora. A Prefeitura precisa fazer diferente pelos desafios que ainda persistem na legislação, que considera as áreas da região da Isidora como uma área de preservação ambiental. Mas, ao mesmo tempo, a própria lei estimula que o interesse social seja garantido através da promoção da habitação. Só que isso ainda não está claro, porque a própria lei coloca o instrumento da REURG-S, que é um grande desafio jurídico, que a própria Prefeitura, até hoje, ainda não se posicionou como é que ela vai implementar isso. É preciso que se faça diferente pelas características ambientais da região, em especial as bacias hidrográficas do Córrego dos Macacos e Terra Vermelha, que foram degradadas durante décadas pelo abandono dos proprietários e do poder público, na ausência de um cuidado ambiental na área, muito sensível ao processo de erosão, de assoreamento, por conta da sua geologia. Esse cuidado do patrimônio ambiental, que agora é colocado como uma prioridade, inclusive para a fiscalização do controle urbano, ele não foi exercido pelo governo, inclusive desde que a operação do Isidoro, o planejamento da cidade, resolveu cuidar daquela região, desenvolver aquela região. É preciso se fazer diferente pelo modelo de urbanização predominante nas ações da Prefeitura nas últimas duas décadas, sobre as áreas informais, que até hoje acumula vários impasses para a efetivação de direitos e a reabilitação ambiental urbana nos territórios de vilas e favelas. A gente ainda não tem a solução de uma série de problemas passivos que inclusive já foram tratados pelo Poder Legislativo, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pela Universidade, através de inúmeros estudos. E é necessário que a Prefeitura pense no fazer junto, primeiro, priorizando o conhecimento desses moradores que há mais de oito anos produzem a sua carne e o seu bairro, dando conta do meio ambiente, cuidando das águas da chuva, lidando com o solo e as impostas, aproveitando o corre-guiais nascentes para a produção de alimentos, o plantio e a preservação de árvores e das matas existentes. Essas práticas cotidianas, elas devem ser consideradas como um ponto de partida. Isso é possível para o planejamento público, de modo que o planejamento urbano, a Secretaria de Planejamento Urbano, a UBEL, o Escritório de Projetos da ONU Habitat, a Secretaria de Obras, a SUDECA, todos os órgãos públicos que a gente celebra que estão engajados para a regularização das AES 2, eles comecem a planejar a partir das necessidades do sujeito do trabalho do poder público. O sujeito do trabalho é o morador. As prioridades burocráticas e o interesse público secundário não podem ser priorizadas no processo de regularização fundiária e urbanização. Essa é uma lição aprendida ao longo de décadas da política de habitação nessa cidade, das intervenções em áreas informais. É o que estamos vendo, infelizmente, até o momento, desde 2020, quando a Prefeitura começou a atuar mais cotidianamente no território, e sobretudo no processo desde abril de elaboração do plano de urbanização da Isidora. Com a ausência de uma presença no território, de um apoio à informação e à participação do morador nas reuniões, com a imposição de um roteiro e um cronograma pré-definido e pouco negociado com quem participa do grupo de referência, pelo avanço das ações no território, sem o devido cuidado da participação, da educação, da orientação dos moradores na execução desses recursos utilizados, recursos públicos utilizados para obras portuais, para o cadastro, para o controle urbano e a fiscalização. Se as estratégias em curso que a Prefeitura, e eu tenho certeza que o faz com a maior boa fé, não estão conseguindo avançar no atendimento das necessidades dos moradores e no processo de planejamento das intervenções, então que se faça diferente. Temos alternativos. Elas estão presentes, por exemplo, uma delas, além do plano diretor, na política municipal de habitação. Eu citaria aqui algo que é claro que precisamos encontrar um caminho para tal, mais a autogestão, os empreendimentos de habitação e interesse social, a prestação e a remuneração de serviços ambientais, o cooperativismo, o mutirão, e que se utilize todo o apoio disponível, todos os agentes disponíveis para se fazer junto, para superar esses desafios. As instituições públicas e privadas, hoje aqui algumas presentes, sobretudo o Ministério Público, nas suas várias promotorias, às assessorias técnicas, às universidades, às coordenações e lideranças que nos dão uma lição todo dia sobre como é que se autoproduz o espaço, é para se avançar com outras prioridades. Talvez num prazo maior, que esse planejamento demore mais, ele seja feito com calma e cuidado, com ações que considerem os assentamentos numa escala menor, uma escala setorial, uma escala de sub-bairro, uma escala de micromacia, ações mais localizadas, mais especificadas, enfim, é só a gente começar o trabalho, mas eu reitero aqui, a partir do saber e do conhecimento de quem mora lá e fazendo diferente e fazendo junto. Muito obrigado. Eu vou pedir desculpas aqui, que eu vou ter que sair por uma urgência de saúde aqui com o meu filho, mas vou acompanhar, estamos acompanhando através da professora Viviane Zelotin, que é a coordenadora do nosso grupo e também exerce atividade de extensão, e de alguns alunos extensionistas futuros profissionais, que vão com certeza continuar o trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.